Os ministros da quinta turma mantiveram a condenação por corrupção, mas reduziram a pena do empresário Carlinhos Cachoeira. A decisão é referente à condenação pelas fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Por esse esquema, ele recebeu pena de oito anos e seis meses em regime fechado. Aqui no STJ, a defesa de Carlinhos Cachoeira buscava o trancamento da ação penal, a anulação do acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou o redimensionamento da pena. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, o relator, ministro Jorge Mussi, explicou que a configuração do crime de corrupção ativa não exige que a denúncia descreva uma promessa de recompensa anterior à solicitação de vantagem. No entanto, em relação ao dimensionamento da pena, o ministro Jorge Mussi entendeu que a fixação cinco vezes superior ao mínimo legal foi excessiva, reduzindo para quatro anos de reclusão. Embora a pena de quatro anos permita o regime aberto, o ministro afirmou que o semiaberto é o mais adequado ao caso, em razão da repercussão social dos delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os mesmos motivos foram considerados para negar a substituição da reclusão por penas restritivas de direitos.